Mais de 13 mil reais foram apreendidos numa boca de fumo no Jardim Moarama, aqui em Cuiabá. Os policiais da Rotam descobriram que no local funcionava também um escritório de golpes virtuais. Luiz Vieira, conta mais essa. Policiais militares da Rotam, em rondas pelo bairro Jardim Moarama, aqui na capital, receberam uma denúncia sobre um ponto de comércio de drogas na região do bairro Moarama. Os policiais, em posse do endereço, foram até o local indicado chegaram lá, além de constatar que de fato era um ponto de comércio de drogas, acabaram chegando à conclusão de que também era um ponto usado como laboratório, escritório para a prática de golpes na internet, os chamados golpes na OLX. Duas pessoas foram presas. A ocorrência se trata de uma situação de tráfico de drogas, onde foram conduzidos três pessoas, sendo uma delas menor de idade apreendida. No local foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, 19 munições dessa mesma pistola, nove munições de calibre .38, uma porção média de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 13.192,42. Dinheiro esse proveniente do crime de tráfico de drogas e também, segundo eles, de golpes de OLX. Então eles foram encaminhados para a central de flagrantes, foi feito flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A polícia está fazendo a checagem para observar se os dois criminosos já tinham antecedentes criminais, se já eram conhecidos também pela prática dessas duas modalidades criminosas, a prática de golpes e também do tráfico de drogas, além ainda da arma de fogo que foi apreendida com suspeitos, o que se acredita que também não era a primeira vez que eles estariam praticando porte ilegal de arma de fogo. A polícia tenta identificar se outras pessoas também poderiam ter ligação com essa atuação criminosa, já que apenas duas pessoas foram conduzidas nesta ação e pela dimensão das ações criminosas que foram observadas, a suspeita é de que eles tenham outros comparsas que possam estar também atuando em outros pontos da cidade. Com imagens de Dilson Paulo, apoio técnico de Tarcísio Novaes, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho